Ainda falando da região do Triângulo Mineiro, a Justiça determinou que a concessionária EPR Triângulo, responsável por 130 quilômetros da BR-365, que vão de patrocínio até o Anel Viário de Uberlândia, realize os devidos separos na pista. Caso a concessionária não faça manutenção emergencial no trecho em 24 horas e a definitiva, em quatro dias, a Justiça determinou a suspensão das cobranças das praças de pedágio instaladas no trecho. Bem, segundo o documento, a situação da rodovia tem comprometido a segurança dos usuários e vai contra o compromisso firmado de qualidade do serviço prestado. O documento também determina que a concessionária será submetida à multa diária de R$ 10 mil, podendo chegar até aproximadamente R$ 3,6 bilhões. Em nota, a EPR informou que ainda não foi notificada, mas que confia na Justiça e tomará todas as medidas que se fizerem necessárias e cabíveis no âmbito do processo da ação civil. De acordo com o documento emitido, mesmo cobrando o valor do pedágio de R$ 12,70, a EPR não tem proporcionado um serviço adequado no trecho pelo qual ela é responsável. Os usuários reclamam principalmente de buracos, que provocam irregularidades na pista e comprometem a segurança viária. Na determinação, são definidos os seguintes prazos para que a concessionária realize os reparos na pista. Panela ou buracos nas faixas de rolamento, reparo emergencial com prazo máximo para correção de 24 horas e de reparo definitivo em 4 dias. Também as juntas e trincas, limpeza e recelagem uma vez ao ano, antecedendo a época das chuvas. E também bordas e lajes quebradas das rodovias, que é o reparo com início programado para correção em até 48 horas. A concessionária EPR Triângulo diz que para consertar os danos causados, já utilizou 1.500 toneladas de concreto em diversos serviços. Foram reparados, dentro dos parâmetros estabelecidos, mais de 560 buracos, além da realização de microfresagem e recomposição das vias.